Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Até que enfim, gente, o vídeo do abajur que a gente tá com esse trambolho aqui que a gente pegou na reciclagem há um tempão e a gente tava esperando comprar todas as coisas pra fazer esse vídeo, gente. Esse abajur é um abajur que tem na Tokstok e algumas lojas de decoração e é muito caro. Então eu vou mostrar aqui, pediram pra mim gravar, né? Tô mostrando meu pé aqui, tá, gente? Pediram pra mim gravar tudo que eu vou usar e como que vai ser. Então eu vou gravar alguns passo a passo, meu marido fazendo, porque não é muito difícil. Mas primeiro eu vou mostrar pra vocês o que será usado, tá? Então isso aqui, vocês no caso precisariam de alguma coisa que pareça com tripé. Tá vendo isso aqui, gente? A gente achou na reciclagem. É ferro esse negócio, ó, parece um... parece mesmo um tripé. Então meu marido vai pintar, vai lixar ele e vai pintar. Ele vai passar com a mão de tinta primeiro, gente. Então esse negócio aqui, mas se você tiver um tripé, tipo esse de gravação também serve, ó. Esse aqui é de ferro. E aí eu vou mostrar o que vai... as coisas estão aqui, ó. Aqui tá a cúpula. Vocês já viram no vídeo de Porto Ferreira, que a gente pagou 30 reais na cúpula. Vocês sabem que esse tipo de abajur é caríssimo, tá? Aqui tem tinta. A gente vai usar esse cobre aqui, souvenir, tá? Essa tinta de cobre souvenir. Vocês podem usar também qualquer tinta que vocês quiserem, qualquer cor. Então esse negócio aqui, ó, essa parte aqui, essa base, a gente vai pintar com a cor cobre. Meu marido achou em algum lugar, não sei não, gente. Ele vai usar pra colocar esses pezinhos aqui, ó, tá vendo? Esse buraquinho aqui, ele vai usar pra tampar isso aqui. Então vocês vão ver que isso aqui vai ser pezinho. Eu acho que ele achou no lixo isso aqui, gente. Não sei não. Amor, como que é o nome desses negócios aqui? Aí a gente deixou até com valor pra vocês verem que vai precisar pra montar, né, a parte de elétrica, né, amor? Pra montar a parte elétrica, vocês vão precisar disso aqui, que eu não sei o nome. Fala aí, amor, o nome. Você sabe o nome, amor, dessas coisas? Essa é a tomada. Essa é a parte da tomada, gente, pra montar, tá vendo? Você adianta isso aqui, interruptor. E aqui tá os valores de cada coisinha dessa, tá? Deixa eu ver, cadê o valor? Isso aqui, ó, que também vai a lâmpada, ó. Aqui tem um pedaço de fio. Dois metros de fio. A lixa, que ele vai lixar isso aqui. Essa lâmpada é... Lâmpada retrô. Depois eu mostro pra vocês, tá? Essa lâmpada, eu não lembro quanto que a gente pagou. Faz tempo que a gente comprou essa lâmpada. Mais ou menos doze reais. Mas acho que foi doze reais essa lâmpada, tá? E tem um metro de cano ali, que esse cano vai passar aqui pra tampar os fios, tá? Então, esse cano vai vir aqui de cima, ó. Vai passar aqui. E precisa do cano. Então, essas são as coisas que vai precisar. Então, meus amores. Nessa parte aqui, já foi pintado. Aí, a gente vai... Meu marido vai passar o fio aqui. E eu vou mostrar pra vocês, tá? Nós estamos aqui na nossa área. E por isso que a bagunça é de fundo. Já secou. Seca rapidinho. Ele colocou o cano pra pintar igual, ó. Deixa eu virar um pouquinho esse pra vocês verem. Tá vendo? O cano tá no meio. Aqui os pezinhos. Tá vendo, ó? Ele já parafusou os pezinhos, né? Porque senão tinha que ficar no chão. Pintou tudo da mesma cor. E deu duas mãos de tinta, tá bom? Olha que cor linda, gente. Muito linda. Ele pintou também o conector do fio, ó. Onde vai na tomada. Tá pintadinho também. Pra ficar da mesma cor. E agora ele vai mostrar aqui como é que coloca, tá? O fio vem por baixo, ó. Essa é a importância de ter o cano. Se vocês não quiserem colocar cano, também não precisa. Mas ele colocou o cano... Pra esconder o fio. Né? Pra esconder o fio. Senão fica a fiação no meio e fica... Eu vou afastar aqui um pouquinho, tá, gente? Não repara a bagunça da área. Que a gente tá usando essa área pra pintar, pra fazer tudo. E agora, gente, ele vai só colocar o conector. Aí eu volto mostrando pra vocês já praticamente pronto. Esse aqui também foi pintado, ó. Da mesma cor. Ele vai colar esse negócio aqui. E a gente vai mostrar só depois. Quando for finalizando, eu mostro mais um pouco pra vocês. Não tem segredo. É só passar o fio mesmo por baixo, ó. Certinho pelo cano, ok? É com muita satisfação que eu venho mostrar pra vocês O meu abajur estilo Tokstok, gente. Já tá dentro de casa. Hoje é domingo. E nós passamos o dia inteiro aqui mexendo na casa. Meu marido fez com muito capricho. É... Mais ou menos o que nós gastamos, gente. Uns 80 reais pra fazer esse abajur. E ele na Tokstok, na Etna, essas lojas de rico. Ele custa mais ou menos... Depende do material. Ele custa de 800, 1200. Já vimos de 1300. Então, nós gastamos mais ou menos 80 reais em tudo que nós compramos pra fazer. Como esse pezinho nós achamos na reciclagem, né? Esse tipo tripé nós achamos na reciclagem. Ele é ferro. Ferro puro. Então, demos muita sorte. A gente colocou ele aqui nesse tapetinho velho provisório. Só pra dar um destaque. Que esse aqui vai ser o canto dele mesmo na parede da sala. Não vou mostrar toda a sala porque eu não terminei a sala. A gente tá montando a sala ainda. Mas eu quero mostrar o abajur. Olha aqui pra vocês verem. Que coisa maravilhosa, gente. Eu tô numa felicidade. Eu queria mostrar pra vocês a expressão do meu rosto de feliz que eu tô. Mas eu tô tão suada, gente. Tão bagunçada que a gente já fez tanta coisa hoje. Então, teria que tomar banho, fazer uma maquiagem pra aparecer no vídeo. Então, mesmo assim, eu espero que vocês vejam na minha voz a felicidade que eu estou de ver o trabalho excelente que meu marido fez com esse abajur aqui, ó. Ficou a coisa mais linda do mundo. Gente, muito lindo. Olha essa cor. Então, a tinta, o suvinil. Eu não sei se eu falei mais ou menos o valor. Foi R$18,00 a tinta. A gente não mostrou meu marido colocando essa parte de fiação. Porque essa parte de fiação, gente, tem que ser alguém que entenda de elétrica, tá? Então, não adianta a gente ter mostrado a parte elétrica, porque tem que entender aquele fio aqui embaixo, tá vendo aqui, ó? Como isso aqui, ó, tem que descascar, tem que abrir, tem que descascar o fio, depois tem que parafusar. Então, tem que ser alguém que entende de elétrica, né? E meu marido entende um pouquinho, por isso que ele fez. Então, não adiantou a gente mostrar. Mas, se você saber mexer com elétrica, é só montar, né? Colocar o fio e montar nisso aqui, né? Que isso aqui vai ligar na tomada. E daqui a pouco eu ligo para vocês ali na tomada para vocês verem, tá? E passou o fio por dentro, como vocês viram, né? O fio está dentro. Isso aqui no meio é um cano PVC. O fio passou aqui no meio. E aqui, ó, essa lâmpada é uma lâmpada retrô, tá? É uma lâmpada amarela mesmo. A gente comprou essa lâmpada propositalmente desse jeito mesmo. Uma lâmpada amarela, retrô. Coisa mais linda também. Nós compramos essa lâmpada no Yamamura, né? Yamamura é loja de iluminação. E nós pagamos, acho que foi de 12 a 15 reais. Não lembramos o valor, porque faz bastante tempo. Aqui, ó, meu marido parafusou. Esse parafuso já estava. Ele falou para que aqui, ó, é um gambiarra. É uma fita isolante. Mas ele falou que vai tirar, vai colocar uma abraçadeira, tá, gente? Então, isso aqui vai ser colocado na abraçadeira. Mas, olha, mesmo meu marido falando que está uma gambiarra, para mim está perfeito. Ficou bem legal. Olha, aqui o interruptor que ele colocou, ó. Está vendo, ó? O fio está passado aqui direitinho. Então, quem sabe mexer de elétrica tem que fazer isso aqui, ó, para ficar. E ele pintou todinho essa parte. Ficou bem legal. Aqui embaixo dá para fazer com madeira. A gente não fez, porque a gente achou já montado isso aqui que é de ferro. Mas eu sei que dá para fazer esses pezinhos de madeira. Fica bem legal também. E aqui os pezinhos, ó, estão parafusados. Meu marido colocou esses pezinhos. Se não tivesse também, não teria problema. Mas ele fez questão de colocar esses pezinhos. Colocamos a extensão aqui, mas é provisória, tá, gente? Que a gente vai mostrar. Só para a gente mostrar ligado o abajur. A gente colocou a extensão, porque a gente ainda vai encostar ele no canto. Vai comprar uma extensãozinha bonitinha para ele, tá? Então, agora eu vou ligar para vocês verem. E vocês verem que é uma lâmpada retrô, gente. Faz toda a diferença de ficar muito bonito, tá? Então, aqui ele colocou aqui embaixo, ó. Ó que da hora. Nossa, gente. Olha que lindo o meu abajur, gente. Olha que coisa mais fofa do mundo. Olha isso. Eu vou aproximar de novo. Calma aí, tá, gente? Olha. Se encostar muito, vai dar até reflexo, ó. Mas é uma lâmpada retrô muito legal. Faz toda a diferença ser uma lâmpada retrô, gente. Olha que coisa mais linda ficou esse abajur aqui na minha sala. Eu amei o resultado. Meu marido caprichou demais. Meu marido tá super de parabéns. Porque eu tenho as ideias, mas sem a prática dele, nada sairia do papel. Nada sairia da minha cabeça, na verdade, né? Porque sem a mão dele pra fazer, né? E ele só fazer tudo, gente. Tudo mesmo. Olha que maravilha. Meu marido tá de parabéns que fez esse abajur. A coisa mais linda do mundo. Esse abajur estilo toque-stoque, né? Estilo etna. É a coisa mais linda do mundo pra mim. E eu tô bem encantada. Bem feliz. E vocês vão ver ele de novo quando eu vou fazer o tour aqui na sala, tá? Quando eu fazer o tour aqui na sala, de antes do Natal, vocês vão ver a sala toda arrumada, já com abajur prontinho, gente. Espero que vocês gostem da ideia. É o que eu falei. Dá pra vocês fazerem. Dá pra fazer esse pezinho com madeira, né? Faz o mesmo formato com madeira. Tem outras... Acho que não sei se com cano também dá pra fazer. Tem que ver direitinho. Porque foi coincidência. Logo depois que a gente saiu da toque-stoque, quando eu gravei aqueles vídeos que tem aqui no canal, a gente achou isso aqui. Eu já saí da toque-stoque, pedindo pro meu marido pra fizesse um abajur desse pra mim. Porque 1.200 era o valor que ia dar. Eu não ia dar 1.200 no abajur de jeito nenhum. Então, a gente faz... Né? Olha aqui. Então, a gente é pobre, mas a gente faz sim. Coloca em prática. E ficou muito lindo. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Deixa seu joinha, gente. Porque a gente passou o domingo inteiro. O inteiro ocupado fazendo esse abajur. E tem gente... Eu sei que tinha gente esperando esse vídeo, tá? Grande beijo a todos. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.